Eu tô aqui nesse lugar onde eu passei os últimos dias estudando, lendo, falando com Deus, pedindo pra que Ele me ajudasse, me inspirasse, porque eu tenho um presente muito lindo pra compartilhar com vocês. Então fica aqui comigo. Olá, bem-vinda ao canal da Casa Sem Lixo, bem-vinda. Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Nicole e junto com a minha família tenho compartilhado aqui nesse canal há muitos anos um pouco mais do nosso estilo de vida, de como que a gente faz pra ter uma vida mais sustentável. Vieram aqui já muitos convidados, a Ju, que é minha sócia, outros amigos, sempre trazendo um conteúdo que vai te ajudar a ter uma vida de mais conexão com a nossa grande casa comum que é o planeta. E esse vídeo é sobre conexão, na verdade é sobre reconexão. Nós estamos fechando, terminando, se despedindo de um ano que foi um ano muito difícil, um ano com tantos desafios. 2023 vai ficar na história, o ano mais quente que você tem em registro. E nós temos agora um novo ano chegando. E a gente podia ficar se lamentando ou a gente podia se preparar pra esse novo ano que chega. Então é sobre isso. Eu gostaria de te convidar para que durante os últimos 21 dias de 2023 nós estivéssemos juntos, juntas, ali meditando, estudando, se reconectando com quem nós somos, com a nossa casa, onde a gente mora e com a nossa grande casa comum. Os 21 dias serão sete semanas vezes três, né? Três semanas, onde cada semana a gente vai trabalhar um tema. Nós vamos começar olhando pra essa primeira dimensão da casa, que é a nossa primeira casinha, que é o nosso corpo. A gente gosta muito de trabalhar essas três dimensões da casa aqui na casa sem lixo. Nossa casinha número um, nossa casinha número dois, que é a nossa casa e a nossa grande casa comum, que é a casa número três. Então, nas três semanas, nós vamos olhar pra essas três casas desse lugar que a gente tá aqui, pra que a gente esteja conectada e assim a gente esteja mais centrada e vivendo o nosso propósito. Porque todos nós temos um propósito. E a sua vida, a minha vida, as nossas vidas juntas podem impactar muito positivamente o nosso planeta. Eu gosto muito de uma frase do Mahatma Gandhi, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Tem outra da Bea Johnson que diz que a casa deveria ser um santuário, onde nós, pais, mães, cidadãos, fazemos boas escolhas todos os dias. Várias dessas frases estarão ali nos inspirando. Serão meditações diárias com base nos salmos da Bíblia, basicamente. Mas, na verdade, todas as meditações vão ter uma base muito cristã, porque é desse lugar que eu venho. Então, vão ser salmos e textos da Bíblia, que são textos sagrados, textos milenares. E aí, a gente vai conectar com livros. Livros que têm misturado nesses últimos anos. Então, eu vou trazer trechinhos, fazer a conexão entre eles, você vai receber tudo escrito ali e vai ter um vídeo diário também, onde eu trago a minha percepção sobre aquela conexão ali. Vão ter tarefas práticas, uma trilha sonora, uma playlist maravilhosa, uma música para cada dia. E também, eu dou a seguinte, eu trago três mandalas. Uma mandala para cada semana, onde a gente também vai poder passar um tempo ali, se acalmando para a gente se reconectar. Talvez, talvez não. Eu não tenho dúvida de que esse é o momento. A gente está terminando o ano e esse final de ano, normalmente, é uma loucura. Tantas coisas acontecendo, mas eu quero te convidar para separar, às vezes, quem sabe 15 minutos do seu dia, 10, no máximo 20 minutos do seu dia para estar ali, às sóias, você com você mesma, você com Deus, ouvindo, falando, orando, clamando e se reconectando. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse convite, desse presente. Eu vou deixar todas as dicas e as orientações, como que você pode fazer parte disso aqui na descrição, vai ter um valor simbólico, um valor que acredito que não vai ser empecilho para ninguém e nós queremos milhares de pessoas envolvidas. Você, certamente, será uma delas. Beijinho sem lixo e eu te espero lá. 21 dias de reconexão. Tchau, tchau. 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 Tchau.